Ai, nos feitos da carinha, eu gosto de falar. Ai, nos feitos da carinha, eu gosto de falar. 300 séniores de Valença foram à discoteca durante a tarde viver uma experiência diferente. Pela primeira vez, a generalidade destas 300 pessoas tiveram a oportunidade de participar numa tarde divertida na discoteca em Valença. É uma prenda antecipada para os idosos aqui de Valença, os idosos das instituições e não só os idosos estão inscritos no nosso projeto de vida ativa da Câmara Municipal. As senhoras tiveram ainda um serviço de maquilhagem oferecido pelas alunas do curso de Estética da E-PRA-MI. Está a ser uma tarde muito bem passada, é uma experiência que esperamos que voltemos a repetir porque ver essa gente feliz, que faz-nos feliz e é muito bom isso. A iniciativa não podia ser melhor. Damos parabéns a quem participou neste evento, que foi um evento espetacular. Acho que é muito bom, pelo menos para a nossa idade, para sermos um pouco de gata. A iniciativa foi da Rede Social de Valença e de um grupo de voluntários valencianos e destinou-se à participação dos séniores institucionalizados do Conselho, aos participantes no projeto municipal Vida Ativa e aos utentes da APPACDM de Valença e Monção e ainda aos utentes do LAR Maria Luísa de Serveira. � . . . . . . . . . A festa que eu quero ouvir.